Ser catequista é transmitir o evangelho e ser testemunho do amor de Deus no cotidiano. Ser catequista é ajudar as crianças e os jovens a crescer no respeito e no amor pelo dom da vida e na relação com o Cristo ressuscitado. Ser catequista é ser igreja, é estudar e rezar a palavra, é ser assíduo à fração do pão e viver em comunidade.